Olá, sou Mirlene Borges, fisioterapeuta dermatofuncional e estou aqui para ajudar você a se livrar dos indesejados pelos que incomodam tanto homens quanto as mulheres. A tecnologia de depilação definitiva laser traz diversos benefícios, como manter uma pele sempre lisinha em qualquer momento do ano para aproveitar aquela praia ou piscina. Também se livrar das indesejadas foliculites que incomodam tanto o público feminino quanto o masculino. Além disso, nós temos a vantagem que o nosso laser não dói, então qualquer pessoa pode realizar o procedimento sem medo algum. Além disso, nós temos a vantagem que nossa tecnologia a laser dá para ser realizada em qualquer fototipo de pele isto é, em qualquer tom de pele, pode ser realizado o procedimento sem nenhum tipo de lesão e preocupação de ocasionar qualquer tipo de agressão à sua pele. Então, corre já para cá e aguardo você aqui para realizar esse procedimento e lhe deixar livre o ano todo de pelos. E aí E aí E aí